Oi gente, o vídeo de hoje é na loja comercial Gomes, loja de atacado e varejo e nesse vídeo gente eu vou estar falando do preço de varejo para você que quer comprar um produto só, vou mostrar uma variedade de utensílios de cozinha e muito mais, espero que gostem, então vamos assistir o vídeo completo Oi gente, sou a Leti Pineiro e o vídeo de hoje é na loja comercial Gomes, que fica na rua Conselheiro Dantas, número 245, aqui na região do Paris, Braz, São Paulo e nesse vídeo eu vou mostrar vários utensílios de cozinha, essa mulher aqui de inox está saindo R$ 29,95, essa loja vende no atacado e no varejo e hoje gente eu vou falar os preços de varejo para você que quer comprar um produto só, olha esse espremedor de inox aqui é o manual, está saindo R$ 54,00 no varejo amassador de batata está saindo R$ 29,95 o preço de varejo, vocês podem estar comprando no varejo e no atacado e também se você quiser comprar um produto só, vocês podem comprar, então eu vou focar mais no preço de varejo, para você que quer comprar um produto só esse porta condimentos está saindo R$ 55,00 com 8 peças esse açucareiro de inox com colher está saindo R$ 35,00 esse conjunto para queijo com tábua está saindo R$ 55,00 com 4 peças olha esse processador de alimento manual, ele está saindo R$ 16,50 de 350ml acionamento por corda retrátil olha gente que legal, é aquele que você puxa a cordinha e tem o maior de R$ 900,00 e ele está saindo R$ 29,90 o preço de varejo esse aqui é um triturador manual de 3 lâminas, está saindo R$ 16,00 preço de varejo essa balança digital está saindo R$ 18,00 olha gente, essa colher aqui é uma balança digital olha que legal gente, ela está saindo R$ 55,00 ela é ideal para pesar manteiga, farinha, chá e especiarias ela é legal gente, para você usar nas suas receitas, porque ela já pega a quantidade exata aqui tem vários gafos, colheres essas colheres douradas está R$ 22,50 olha que lindas essas colheres gente ela está saindo R$ 39,90 o pacotinho vem com 6 peças esse é o preço de varejo olha que linda na cor branca, tem na cor preto essa aqui é uma colher para suco gente, que está saindo R$ 10,50 com 6 peças olha ela aí na cor preto olha gente, tem os dois preços, eu já tenho outros vídeos aqui onde eu mostro os preços de atacado e de varejo mas nesse vídeo eu vou mostrar mais o preço de varejo isso aqui gente, é um marcador de silicone para taças está saindo R$ 12,50 essa cartela e se você está gostando do vídeo gente, deixa seu like e se você for novo também se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo por aqui olha gente, tem essas colheres de medidora que é o que está saindo por R$ 9,80 preço de varejo, fácil de limpar espremedor de alho está saindo R$ 13,50 aqui gente, tem vários jogos de facas esse aqui, olha que lindo esse com 8 peças está saindo R$ 149,90 preço de varejo ele é giratório olha que lindo tem esse porta talheres com divisória está saindo R$ 36,00 preço de varejo olha gente, tem essas assadeiras aqui é uma assadeira para churrasqueira olha que legal para assar carne, grelhado, legumes frutos do mar berinjela pães de alho batata fatiada muito legal está saindo R$ 35,68 preço de varejo esse é o modelo redondo e tem ela também em modelo retangular olha os preços aí de atacado de varejo está R$ 35,68 no varejo deixa eu mostrar retangular olha aí gente essa aqui está saindo R$ 38 assadeira para churrasqueira esse kit de facas com três peças está R$ 85,00 olha aí os preços R$ 85,00 no varejo e R$ 75,00 no atacado olha esse kit de cozinha talheres e tábua está saindo R$ 165,00 no varejo olha que lindo gente muito bonito esse kit com três peças tem esse jogo de facas com suporte de tábua está R$ 99,90 tem esse conjunto de facas com sete peças cabo resistente esse kit está saindo R$ 198 preço de varejo olha que legal gente esse aqui é um kit caipirinha está saindo R$ 72,00 conjunto de facas com cepo cinco peças está saindo R$ 119,00 essa tábua de madeira aqui ó chapa e petisqueira está saindo R$ 158,00 olha aí gente que legal é uma chapa e uma petisqueira olha que linda essa coqueleteira gente de vidro com canudo ela está saindo R$ 18,50 olha que legal para fazer caipirinha marguerita vários drinks gente ela é de quase 150ml tem esse kit para caipirinha que está R$ 76,00 com cinco peças olha que legal gente copo de vidro vem a faca vem o socadorzinho vem a tábua tem essa tábua de churrasco com uma faca e um garfo está saindo R$ 65,00 preço de varejo essa tábua está muito legal gente deixa eu mostrar aqui os preços para vocês olha aí gente os dois preços olha gente agora vou mostrar os kits de utensílio de cozinha de silicone mais lindo gente que tem aqui olha esse kit aqui lindo olha na cor rosa olha que bonito kit de utensílios para cozinha com 19 peças está saindo R$ 199,95 preço de varejo olha que bonito gente olha aí bastante itens vem gente vem até a tábua deixa eu mostrar aqui para vocês olha a tábua aqui atrás muito lindo com várias opções de cores esse kit está muito famoso na internet gente todo mundo está querendo comprar olha essas cores que linda olha o vermelho que lindo gente também R$ 199,95 preço de varejo tem preto várias opções de cores tem esse outro kit aqui gente também esse aqui é com 12 peças kit de utensílio de silicone esse aqui está saindo R$ 96 tem preto tem rosa vermelho olha que lindo vermelho gente está muito lindo olha os preços no atacado está R$ 72 olha aí as cores que tem gente preto tem o rosa está muito lindo rosinha muito lindo e se você gostou do vídeo gente curte comenta compartilha com suas amigas olha esse kit aqui ó da Tramontina com 6 peças com suporte em madeira está saindo R$ 110 preço de varejo olha aí que bonito também gente para você colocar na bancada do seu armário está muito lindo esse jogo de facas muito bonito esse kit está R$ 99,90 com 7 peças esse está R$ 140 com 7 peças esse kit de faqueiros com 20 peças está saindo R$ 49,95 com várias opções de cores aqui gente tem vários jogos americanos suplá esse aqui está saindo R$ 32 de fibra natural esse aqui é um suplá está saindo R$ 59,90 esse aqui está saindo R$ 48 de fibras esse está R$ 39 e esse aqui está saindo R$ 26 esse está R$ 29 todo o preço de varejo gente que eu estou falando jogo de porta guardanapo quatro peças R$ 88 preço de varejo olha que lindo bem rústico gente está muito lindo aqui gente olha tem vários suplá olha aí várias opções de cores esse aqui está R$ 150 olha que lindo esse jogo americano retangular está R$ 52 preço de varejo porta guardanapo R$ 58 quatro peças esse rose gold está R$ 35 aqui gente tem esses potes de cerâmica está R$ 42 R$ 44 várias opções de cores e tamanhos olha gente tem esse porta cápsula de café está saindo R$ 110 olha que lindo esse jogo de petisqueira gente com tábua com três peças está saindo R$ 55 preço de varejo R$ 46 e R$ 50 no atacado olha que bonito com o suporte de bambu está muito lindo tem na cor branca preto tem essas tábuas de madeira aqui com prato está saindo R$ 89 tem esse aqui redondo tem essa outra aqui com cabo deixa eu mostrar aqui olha gente essa aqui que bonita com cabo R$ 89 aqui tem várias petisqueiras essa aqui está R$ 29 olha que bonitinha as petisqueiras essa aqui de folha olha que bonita tem várias modelinhas de petisqueira olha essa aqui que linda gente essa está R$ 34 muito linda olha essa petisqueira que linda gente com bandeja cinco peças ela está saindo R$ 76 utensílios para queijo com suporte está R$ 110 esse conjunto para queijo está R$ 59 com seis peças olha gente esse prato aqui é de bambu R$ 18 da Lior prato de sobremesa esse aqui está R$ 26 prato de bambu da Lior olha gente que legal esse pilão aqui de pedra socador ele está saindo R$ 55 esse kit de utensílio está R$ 20 esse jogo de porta condimento está saindo R$ 69 R$ 95 de vidro madeira porta guardanapo R$ 49 olha gente aramado porta guardanapo de madeira aramado tem o porta talher está R$ 39 também olha que bonito aqui gente tem vários modelos de canecas lindas com colher essa aqui é de 470 ml está R$ 35 olha gente várias opções de cores e tamanhos olha que bonita coloridas gente se você está gostando do vídeo deixa seu like se você for novo se inscreva no canal olha gente que legal gostei desse bulho aqui de cerâmica com filtro de 600 ml com tampa branca da Wolf está saindo R$ 110 olha para você fazer café de cerâmica que lindo esse é um bule de cerâmica com filtro olha aí com tampa esse bule aqui de cerâmica está saindo R$ 95,50 de vários tamanhos gente olha esse aqui que lindo gente bule da Wolf R$ 110 olha aí várias opções de cores aqui tem vários jogos de xícaras de chá de café esse aqui está R$ 55 com 12 peças olha esse aqui que lindo gente com estampa animal que linda essa xícara gente amei esse com 8 peças esse aqui está saindo R$ 270 o jogo com 8 peças de 190 ml olha que lindas as estampas amei de zebra olha aí R$ 270 no varejo R$ 225 no atacado tem esse jogo aqui também que está R$ 59 xícara de café 80 ml da Housecraft olha que linda tem vários jogos gente de xícara de chá de porcelana xícara de café olha esse jogo aqui é o vermelho com 8 peças de porcelana está R$ 159 xícara de 90 ml esse jogo está R$ 59 varejo xícara de café bols estampados de porcelana R$ 17,50 esse jogo aqui para chá está R$ 84 com 8 peças jogo de xícara de chá esses bols de porcelana R$ 24 cada olha aí que bonito as cores muito linda esses pratos R$ 14,50 várias opções de cores rosa vermelho prato de sobremesa essas travessas refratárias de porcelana está R$ 99 retangular olha aí várias opções de cores R$ 75 aqui gente tem várias travessinhas de porcelana R$ 28 qualquer peça dessa aqui tem redonda olha que bonitinha com alça tem modelo oval essa aqui tem modelo retangular qualquer peça está saindo R$ 28 olha que linda essa petisqueira aqui de folha está R$ 42 olha que bonita tem esses bols coração aqui está muito lindo gente R$ 29 R$ 19,50 tem esses bols coloridos aqui muito lindo também gente está saindo R$ 12 cada vários modelos olha que bonitos essas travessas aqui estão saindo R$ 35 gente eu vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui deixa seu like se for novo já se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos novos e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tchau e até o próximo vídeo tchau